Fala Reis Rainhas, aqui quem tá falando é o Minequinhas E bom galera, estamos aqui com o seu com o nosso Earth Experimental Galera, eu aumentei bastante meus gráficos Pra ficar um tanto mais bonito pra vocês Também coloquei um sensor aqui Eu melhorei totalmente meus gráficos Como vocês podem ver Eu só não aumentei muita coisa, porque senão pode acabar dando erro Certo? Eu não gosto dessa marca, então vou tirar ela Eu aumentei muita coisa Como vocês podem perceber aí E eu vim aqui trazer um Hard Drop pra vocês Que eu acabei de pegar E vamos lá Eu tô sem nada, praticamente Nada, nada, nada E eu tenho que ver em um bom lugar Pra esse aqui não cair pra fora Eu tô querendo fazer aqui mesmo Mas eu tô achando que vai descer Vamos subir mais um pouco E eu tô com fome Daqui a pouco eu vou acabar morrendo Então É bom tomar cuidado E Eu peguei Esse aqui já Então Né Vamos começar a fazer, né Não cai, por favor Travei, travei Vamos lá Voltei, voltei Aqui parece ser um lugar bom Ai não Ai não Ai tá sendo E vai descer E vai descer E tá descendo Ai Tá descendo ou não Tá bom, né Pelo menos não chamo sua atenção em um lugar Tô achando que vou morrer de forma antes disso Vamos aqui Não posso pegar nenhum kit Eu não posso pegar não Vem logo a drop Caraca, tá andando essa fumaça, hein Meu Deus Minha fumaça está descendo muito rápido Então vou descer lá Correndo Eu posso ter fumaça Então Eu já volto ali E de smoke Tá vindo a drop Parece que já tem cogumelo Não Isso não é cogumelo Vamos lá Encontro o cogumelo Encontro o cogumelo Sem um cogumelo Assim dificulta Ai, vou morrer de forma Certeza Nossa Nossa, bastante cogumelo Lindo pra ajudar Vamos lá Vamos lá Eita Tá bom, cadê o drop agora? Tem a impressão minha Ou o drop? Peraí que eu travei Parece que o drop não veio What? Minha FPS tá caindo aí, galera Vai até cima da montanha Então vamos dar uma olhada Vai logo, vai logo, logo Daria mais um drop Vamos ver se é uma coisa de bom Uma Thompson Uma Thompson O hangar ali Vamos aqui Vamos descer, né? Vamos ver o que encontra Então não tenho Quase nada de bala Então Tem que tomar cuidado agora Não tenho nada de tecido Isso também não é bom Mas tem uma Thompson E um Machadito Se fosse Macau Eu ia ficar bem mais feliz Mas já serve Deixa eu ver se não tem player por aqui, né? Vou dar uma olhada naquele lugar ali Peraí que tá travando E no 28 O pão, a comida O pão, a comida O pão, a comida Esperaí, galera Vamo lá, vamo lá Eita Sem metade alta Hum, tem 50 aqui Vou fazer uma camiseta dessa Tem comida aqui Vamos comer Vamo lá Vamo lá Vamo lá, galera Vamo ver se a gente encontra alguma coisa Pijão, espada Tiros Tiros Boa É isso Agora tá bonito de jogar Isso não é normal Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bp Ali parece uma caixa Fulberg Bp de balde Espinchão Espinxão. Vamos lá. Cater de pé. Vamos lá. Ademis. Coiotes Vamos ver se aqui tem alguma coisa Eu não tô enxergando nem nada Parece que já passaram por aqui Tá agora escrai Vamos lá, boa Opa Não tem caso por lá Não tá, vamos lá Vamos indo Vamos indo Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá Ô mãe Eu tô gravando, tá? Então tá, galera Vamos lá Tá ficando de giro Falou, galera E fui Deixa o seu like se não for inscrito Vamos lá Vamos lá